Considere uma progressão aritmética em que a 8 é igual a 2 mais a 6. E a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência é igual a 330. Assim, a razão dessa progressão é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê, Renato? O problema é de quê, Renato? Ai, meu Deus. O problema é de PA. PA, a famosa progressão aritmética. O problema é disso. Como é que eu sei? Está escrito, né? Beleza, né? Dos 50, interpretei. Agora vem a técnica R mostrando o que eu tenho que fazer. Primeira coisa, nessa questão, você tem a soma ali dos 10 e quer a razão. Você quer a razão, né? Mas vai ter que usar a soma e vai ter que usar os termos também, porque vocês têm os termos ali. Show de bola? Então, vamos partir para a resolução. Vamos separar tudo que o problema deu. Considere uma PA. A8 é igual a 2 mais a 6. Show? A soma dos 10 primeiros é 330. Então, a soma dos 10 é 330. Aí ele pede a razão. Aí você vira e fala. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer essa bagaça? Família, deixa eu te falar uma coisa. Se ele te deu, é porque tem algum motivo. Tem algum motivo para ele ter te dado essa bagaça aí. Show? Tem algum motivo para ele ter te dado essa bagaça. Então, o que você vai fazer? Cara, desenvolve isso daqui. Desenvolve isso. Como assim desenvolve isso? Quem é o A8, galera? Você precisa saber representar uma PA. Existe a fórmula da PA, mas no método MPP a gente ensina sem a fórmula. A gente ensina na real. A gente ensina a fórmula, só que de uma maneira que você entende. Vamos lá. Quem é o A8? O A8 é o A1 mais 7 razões. Sempre faça isso. Qualquer número de uma PA, qualquer termo de uma PA, você quer o A10. Vai ser sempre o A1 mais 9 razões. Beleza? Para quem não sabe, A1 é primeiro termo, A2 é segundo termo. O décimo termo é o A10 e a razão. Se você não sabe, no nosso curso tem uma aula de PA onde a gente mostra passo a passo e na próxima segunda vai ser a primeira aula do ano ao vivo. Vai ter uma aula de sequências e progressões para o Banco do Brasil. Já tem até a transmissão, já agenda o lembrete para não perder quatro horas. E aí eu vou explicar passo a passo. Então, vamos lá. O que é o A1? O A8 tem A1 mais 7 razões. Quem é o A2? É o A1 mais 1 razão. E quem é o A6? O A1 mais 5 razões. Esse é o A6. Show de bola? Sempre faça isso. Represente dessa maneira. Na PA, tá? Na PA sempre represente dessa maneira. Show do milhão? Então, agora vamos desenvolver essa bagaça. Vai ficar A1 mais 7 razões igual a A1 mais A1 é 2A1. 1R mais 5R é 6R. Show de bola? Aí o que tem R do lado, que tem A1 do lado, A1 menos 2A1 igual a 6R menos 7R. Show de bola? A1 menos 2A1 é menos A1 igual a menos R. Ou seja, multiplica por menos 1, né? Ou seja, A1 é igual a razão. Ou seja, coisa linda, A1 é igual a razão. Agora eu vou te dar um bizu. Sempre que a questão fala, numa progressão aritmética, A8 é igual a 2 mais A6. Sempre que a soma desses dois derem o termo do meio, quando forem termos, quer dizer que o primeiro termo é igual a razão. Beleza? Show de bola? Então, como eu sei que A1 é igual a razão, maravilha. Agora eu vou mexer na soma dos 10. A soma dos 10 é 330. Cara, como é a fórmula da soma da PA? A fórmula da soma da PA é o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade, né? N é quantidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que vai ficar S10, galera? Como é que vai ficar S10? S10 vai ficar o primeiro termo, que é A1, mais o último, que é A10. Correto? A1 mais A10. Vezes a quantidade, que é 10. Isso tudo divididos por 2. Aí, isso vai dar 330. Show de bola? É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Então, é A1 mais A10, vezes 10 sobre 2. Maravilha? Tudo lindo? 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso fica A1 mais A10, vezes 5, igual a 330. Show de bola? 5 está multiplicando, passa para o outro lado e dividindo. Então, fica A1 mais A10, igual... Vou bem devagar, tá? 330 divididos por 5. Então, A1 mais A10 é igual a... 330 por 5 dá 66. Cara, legal. A1 mais A10 é igual a 66. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer A1 mais A10, galera? Como é que se representa o A10? A1 mais 9 razões. Então, vai ficar A1 mais o A10, que é A1, mais 9 razões. Isso tudo igual a 66. Maravilha! Mas eu sei que o A1 é igual a razão. E eu quero encontrar a razão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Onde tem A1, eu boto R. E aí, fica lindo, ó. Mais 9 razões, igual a 66. Legal. 1R mais 1R é 2Rs, mais 9R, 11Rs. Igual a 66. 11 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, qual o valor do Raim? Do Raim, olha. Da razão, galera. O valor da razão é 6. Legal. Marco V da vitória na letra A. De I love o método do MPP. Zero trauma, né? Show de bola. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso completo de matemática, né? Com foco, né? No Banco do Brasil, né? Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, mais o bônus, Realmente, seu curso sairia, ó. Se liga. Seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente. Para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa. Não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço. E te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.